Mas peraí, que maldito cheiro de ovo podreiro! Ah, claro, é o seu cheiro, né? Ai, pai, olha pra lá! Esse aqui é o meu! Sai fora! Imagina, se fosse pra tentar suicídio público, meu filho? Jogava do pão de açúcar, que é muito mais lírico e cheiroso. Meu beijinho, se me faz, por favor, quando esse animal acabar de começar a lavar, você tira esse prato daqui que tá um vedô! Sim, senhora, um instantinho, tá? Nossa, paga! Olha, paga! Fala pra não fazer isso aí, paga! Ô, Deus! Sabe o que é, Lourão? Tu tem inveja. É! Por que nunca ser humano nenhum dedicado ia largar tudo pra cuidar de tu? Né não, Lourão? É, eu tenho inveja, morro de inveja. Ninguém faz nada pra você de coração, não faz não. Tua vida é que nem uma feira de acari, é tudo na base do troca. Sei, sei. E também ela faz isso de dedicada que ela é, de legal, de amoreira. Amoreira? Amoreira. Amoreira é assim, deixa eu te explicar. É quem tem muito amor pra dar. Ah, claro. E amorosa, no caso, é a árvore que dá amor. Eu entendi que dá amor, eu entendi. É claro. E também é assim por causa de quê? Tá entendendo? Quase ninguém mais acredita que eu vou ficar bom, que eu vou enfrentar os becs de frente. E eu também tô sem dinheiro, tá entendendo? Eu não tenho mais como encher ela de presente. Ela faz isso, é por gosto. É por vudos isso. É só isso. Mas tem noivo que é cego mesmo, né? Vamos lá, galera. Quer ficar sarado? Malha na aula do tio Dado. Vambora. Sem moneda, vamo lá. Dez desse aí só pra começar. Isso aí, isso aí. Vambora. O que que você tá fazendo paradinha aqui, hein, Centinha? É que o Voodoo não gosta que eu fique muito onde tem gente. Porque é pra eu não abrir a boca e sair soltando besteira, sabe? Peraí, o cavaleiro tem vergonha de você? É que não deu muito tempo de eu estudar, porque eu logo tive que ajudar minha mãe a fazer salgado pra fora. Quase da espinhela quebrada de minha vó, sabe? O que que foi, garoto? Fala... Ou melhor, não fala. Mas aqui, eu acho que você deve ter entendido mal o Voodoozinho. Que não é possível. Ele não ia fazer uma coisa dessa. Ai, pá. Tem tanto medo de fazer besteira aqui no meio dessa gente toda fina. Não, fofa. Não comigo aqui pra te ajudar. Eu vou fazer o seu noivinho morrer de orgulho de você. Olha só. Por que que a gente não, de repente, assim... É isso aí, rapaziada. Vamo ver quem morre antes. O velho aqui ou vocês. Vamo lá. Para não. Tô de olho, hein. Da próxima vez, faz a aula em vez de ficar assistindo. A aeróbica visual só é boa pra olho gordo. Vim te ajudar a fazer a malinha. Será que é muito burguês? É assim. Vim te ajudar a fazer a mochila pra você ir lá pra casa. Não precisa forçar essa barra. E tem outro jeito de eu te ver na minha casa de novo? Aquilo lá parece que virou território de quarentena biológica. Tem uns caras me seguindo. Sério. Tentaram me assaltar uma vez. Essa cidade é muito perigosa pra uma mulher sozinha. O que que se espera conseguindo botar essa adrenalina toda? Fazendo o resto me dá a maior pressão. Ele te mandar não era o toque de ironia perfeito? Tá certo que rolou um clima entre a gente. Rolou um clima, não. Você tá me comendo desde o primeiro dia com os olhos? Tava sozinho na parada? O que que você tá querendo? Uma proposta por escrito? Ou será que eu vou ter que ir em Nova York dar um pulinho lá pra pedir permissão pra sua mãe? Eu não quero nada. Mentira. Sempre quis. Quem foi que simulou um pileque pra poder me agarrar? Quem tava lá me dando corda? Eu? E tô dando mais corda ainda. O Orestes é um cara legal. Isso não é problema seu. Para de enrolar, Dado. Eu não sou feito esse tipo de garota que tem a vida inteira pra ficar brincando de procurar amorzinho, tá? Cumpre o que o teu olhar prometeu. Eu não quero mais. Mentira. Você pressionando a semana inteira, não deu pra sacar que eu tava fugindo? Pelo amor de Deus. Você acha que é medo? Acha que eu sou um adolescente sem experiência? Não. Acho que é burro. Pra não perceber que não tem mais volta. Ai, socorro. Ai, socorro, 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 socorro. Pelo amor de Deus. Ai, ai, meu Deus. Ai, tira esse homem daqui. O que é isso?